O que é bom que você pode vir, minha filha? E muita gente não pode vir aqui hoje prestar homenagem a ela por causa do problema da nossa região. Dois motoqueiros de trilha indo pra Bacurau. Devem estar por aí em dois minutos. E motoqueiro de capacete aqui, ó, não é coisa boa, não. Não, tô me passeando por aí, conhecendo a região. Lá era engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? Bacurau sempre teve no mapa, ó. Tapado foi tudo. Tu viu alguma coisa de tão estranha, não? Ontem eu vi um droga. Quem foi que fez isso? Não sei, Lander. Mataram os sete de ontem pra hoje. Esse mundo... ...é de baixo. Perdi-lo. O povo senta na ligação, esquisito. A gente tá sendo atacado. A gente tá sendo atacado. Por que vocês tão fazendo isso? A gente vai morrer. O homem vale mais pelo mal, pelo bem que pode fazer. Você quer viver ou morrer? É muito perdão. O homem vai mais pelo mal. Todos. Eu não conheço.